Quem me acompanha sabe que eu venho aqui todas as noites trazer um breve resumo do meu dia. E hoje, infelizmente, não tem outra coisa que eu possa trazer que não seja a baixaria, a agressividade, o que todos vocês viram no debate de hoje. Acabei de chegar, meia-noite e quarenta, cansada, mas também bastante indignada e triste. E triste porque eu tenho tanta convicção de que a gente é mais do que isso, de que a gente merece muito mais do que isso. E eu sei que muita gente vai achar graça e que muita gente vai lucrar com essas imagens, mas só faltam três semanas pra eleição e esse negócio é sério demais. Eu fiz um apelo no final pras mulheres que estavam acompanhando, pra aquelas pessoas que, assim como eu, levam São Paulo a sério. E o contraste, o que traz essa revolta pra mim, é porque ontem de manhã eu tava embaixo do sol, caminhando com a Edívia, caminhando com as mulheres do Morro dos Macacos, uma comunidade que reúne quinhentas famílias na zona sul de São Paulo e que tá há onze anos sem ter ninguém do poder público presente. Ano passado, no meio do carnaval, eu tava lá porque a comunidade perdeu tudo que tinha como enchente. Recentemente, nosso time tava lá porque várias casas perderam tudo pro incêndio que teve. Essa comunidade tá há uma semana sem água. E aí eu só pensava, quando eu tava lá ontem, de manhã, assim, não importa a esquerda, a direita nessas horas, qualquer um que viesse aqui ouvir o grito, o desespero dessas mães, ouvir a indignidade, eu tenho certeza que se tocaria, que faria mais, que teria urgência, que não esperaria mais onze anos. E quando eu tava naquele debate hoje, eu fiquei, não! Sabe, as pessoas não tão nem aí pro que tá acontecendo, não tão nem aí pros problemas graves que São Paulo tem, pras possibilidades que São Paulo tem. E sim, é verdade, Pablo Marçal plantou essa semente muito tempo atrás. Pablo Marçal tá há semanas trabalhando pra que o que aconteceu hoje pudesse acontecer. Era tudo que ele queria. Mas também é verdade que isso só aconteceu porque os homens reagiram. E eu falo dos homens porque foram os candidatos homens que estavam ali. E só tá acontecendo porque o ego, o poder pelo poder, todo mundo quer ser machão, todo mundo acha que é isso que importa, é isso que tá prevalecendo. Se não tivessem reagido, se não caíssem nas provocações do Pablo, se não mantivessem um mínimo, que é um respeito pelas pessoas, essa baixaria não teria acontecido.